Olá galerinha mais ou menos, tudo belezera com vocês? Mas o vídeo aqui pro canal não tem esse canal O vídeo de hoje é uma parada que pode até parecer um pouco boba nos dias de hoje Mas quando aconteceu, lá nos anos 90 Foi uma coisa engraçada e que gerou algumas emoções, fortes emoções E como eu acho que é uma história engraçada, eu vou compartilhar Talvez vocês não achem tão engraçada porque vocês não estavam lá pra ver Mas enfim, eu tinha lá os meus 14, 15 anos por aí E estava com dois amigos Nós fomos a uma banca de revistas e compramos uma Playboy Das duas Sheilas, que na época eram as dançarinas do El Chan A Sheila Mello e a Sheila Carvalho Pra quem não conhece El Chan, foi uma banda de axé que fez muito sucesso lá nos anos 90 E acho que existe até hoje, sei lá, só que hoje em dia já não tem mais tanto sucesso Que os axés hoje em dia estão fracos, perderam muito espaço aí Pro tal do sertanojo universitário, funk e outras paradas Mas enfim, não vem ao caso O caso é que compramos, conseguimos comprar, apesar de sermos menor de idade Mas aqui no Brasil isso daí nunca foi problema pra impedir de comprar revista pornográfica e bebida alcoólica Era só encontrar alguém um pouco mais velho com 18, 19 e dar o dinheiro pra pessoa comprar pra você E a pessoa te entregava Truquezinho básico aí que todo moleque conhecia na época Mas hoje em dia tá muito fácil, minha internet tá de graça, não precisa nem de gastar dinheiro comprando Mas enfim, compramos a revista e ela veio com uma revista de brinde Que é essa daqui Então já aviso Tirem as crianças da sala Que vão mostrar conteúdos pornográficos Não muitos, mas enfim O que que acontece? A ansiedade dos três moleques Assim que compramos a revista Saímos da banca e já queremos abrir pra ver o que tinha dentro Dar uma pequena folheada no material E abrimos achando que era só assim a capa Só que O que que acontece? Ela é uma revista pôster que veio de brinde Então você desdobra ela E ela vai ficando cada vez maior Mas o que nós não percebemos na época Que foi uma coisa engraçada Depois de caminharmos por umas duas quadras Folheando a revista pôster Duas senhorinhas de cabelo branco Já com idade Que você pensa que elas Talvez tenham trabalhado como garçonetes na Santa Ceia Passaram por nós Olhando-nos com uma cara muito estranha O que nos fez observar Que assim que abrimos a revista A parte de trás dela Também tem mulher pelada Não era só a Sil e Cart A parte de trás também aparece Tetinhas e chaninhas pra todos os lados E as velhinhas viram aquelas tetas e chanas na cara delas E olharam três moleques de 14, 15 anos Segurando as revistas pornográficas no meio da rua Três horas da tarde E essa foi a história De uma das pequeníssimas aventuras da minha infância E eu achei interessante, achei legal Na época a gente riu pra caralho Depois que a gente percebeu Que tava exibindo pra todo mundo que passava pela rua Que a gente tava com a revista de mulher pelada na mão E tava mostrando as tetas e chanando da mulherada Pra todo mundo que passasse pela gente Mas na hora que a gente percebeu com as velhinhas A gente guardou a revista E saímos correndo Pra chegar em casa logo Pro nosso lugar seguro Com medo de sermos repreendidos pelos nossos pais Se alguém contasse pra eles Mas coisa de criança daquela época Dos anos 90 Que tinha uma inocência Porque hoje em dia As crianças de 14, 15 anos já tem até filhos Infelizmente não existe mais a inocência Que tinha nos anos 90, anos 80 e por aí Mas enfim, o mundo evolui As coisas evoluem, né Então tá aí a história Paz pra todos Fui Tchau